Fala aí galera, beleza aí? Tudo bom com vocês, pessoal? Aquele outro vídeo lá do 7PVA não terminei, fiquei devendo a Staff, o capacete e a bota de Cronos e eu já consegui aqui alguns itens, como vocês podem ver, né? Olha só, consegui aqui o cajado nível 26 e o capacete de Cronos, né? Nível 21. Né, pessoal? Pra quem não sabe o que é Cronos, é um boss muito gigante que fica lá no labirinto astral. Então tá faltando a bota, tá? Como eu creio que vai demorar eu conseguir a bota, eu vou finalizar esse vídeo aqui Quando eu arrumar a outra bota, eu... Quando eu arrumar a bota, eu faço pra vocês aqui, tá? Mas aqui nós já vamos encantar aqui, quer dizer, eu vou primeiro aprimorar, né? Mas eu tenho aqui o encante, ó. Veja bem, tá aqui, ó, né? O encante do capacete e da bota, né? Nós vamos colocar lá. Vou mostrar pra vocês no vídeo de aprimoração que eu vou fazer aí, aprimorando, beleza? Então é isso, quero atualizar também pra vocês aqui os skills. Eu mudei, agora eu tenho aqui esse aqui, ó. Purificação, né? O que é o nome desse aqui? Torrente Vigorosa, né? Então tá aí a nova build aí que eu fiz pra vocês, né? Eu fiz totalmente de PvE, pessoal. Eu tirei aqui da grama, tá? Coloquei aqui no raio pra dar um pouco mais de dano na torre, né? Cura 5 e aqui é pele, né? Pele de árvore 5 também, né? Então o bicho já tá monstruoso. Só que falta eu arrumar essa relíquia, né? Tem relíquia melhor que essa daqui pra colocar. Eu vou arrumar essa relíquia que agora eu tô sem gold. E aqui, pessoal, olha só, coloquei Torrente Vigorante, né? 4 barra 4, né? Então ficou fun ela, mano. Ela tá curando muito. Ela tá curando 680 com esse meu set aqui, né? Com 479 de dano, tá? Ela tá curando tudo isso. E o escudo, eu permaneci aqui nesse também. Porque o escudo é aquela coisa, né? Ele só vai curar quando o cara recebe dano. Então é meio complicado. Às vezes tu quer curar alguém que não tá recebendo dano. Mas aí não vai curar. Só vai curar o que tá recebendo dano. Enfim, deixei ele no 2 mesmo, tá? Aí tirei, deixei no link, né? Tirei aqui do sono, né? Não tô usando o sono. Tá fazendo muita falta. Ele é muito bom pra travar os bichos. Então, pessoal, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, tá? Que eu já até gravei muitas coisas, né? Eu já tô até muitos dias gravando ele, né? Enfim, consegui ajeitar o meu druida pra PVE, né? Falta a bota, tá? Falta a bota do Cronos. Mas, na verdade, falta a bota e a luva, né? A luva de CC. Quero pegar a luva desse 7 aqui, ó. De CC pra desbloquear o HP aqui, né? Eu só tenho a luva do fio condutor, né? Mas aí ela é bem fácil de pegar e fácil de comprar também. Ela não é tão cara, não. Pra quem não sabe, pessoal, rapidinho aí, ó. Essa daqui é a bota de Cronos, ó. Veja aí, né? Então ela tem HP, tem mana e tem 5.7 também de regeneração. Mas aqui também, que eu vou encantar, vai ficar muito bom, né? Defesa aqui e HP aqui. Então, esse aí vai ser o nosso 7 PVE. Quando ele estiver montadinho, eu faço outro vídeo. Ou então, num vídeo extra, eu mostro pra vocês aqui como ele ficou, tá, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o like aí e de comentar, tá, pessoal? O que você achou desse 7 aí? Se ficou bacana ou não? Até o próximo vídeo de Wospé aí. Fique com Deus e falou! Fique com Deus e Fique com Deus e Fique com Deus e Fique com Deus.